E o teu pai, algum problema com a Elisa? Agora tá tudo bem, eu já disse. Não encostaram na menina? Não, nem sei se eu exagerei muito. Avisou a polícia? Ah, dado, resolvi do meu jeito. Então a gente tem que ir pra delegacia agora. Não esquece, eu tô atrasada demais. Paulista, avisa lá no meu serviço que eu já tô indo. A lei tá do teu lado agora, tá tudo certo, a menina tem o registro. Tudo bem que é teu pai, mas ele pegou pesado. Precisa pelo menos levar um susto. Você nem tava aqui pra ver como foi? É, não tava. Tava perdendo tempo, fazendo besteira. Se ela queria te deixar com ciúme, deu certo. Eu tô perdendo a te sacar. Já é a segunda vez que eu te vejo enfiar o pé na jaca. Sempre que tá pra explodir alguma coisa no teu peito, que te dá medo. Não tem nada pra explodir com aquela mulher. Não, tô fora. Então convence antes a ti mesmo. Porque não adianta nada ficar longe se é pra ficar se remoendo. Desse jeito vai ficar muito pior. Ah, dessa vez vai. Será que já deu? Pra primeira leva dá. Primeira leva? Ah, não. Preto e branco de novo. Ah, meu Deus do céu. Maria não conseguiu. Pão, você tem irmão pequeno em casa? Tem. Então pega a canetinha colorida que a gente pinta. Tudo isso vão pintar não? É o jeito. Corre. Não, mamãe não vai dar tempo. Já amanheceu. Mas tem que dar. O agente do meu pai fecha. Tem que dar. O que vocês estão esperando? Vamos, 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 vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Oh, minha filhinha. O que é que você tem agora, hã? Paulista, você avisou que ela amanheceu assim que eu já tô indo? O cara não quis nem saber, disse que não adianta nem você ir. Você tá na rua. Também o que eu queria? Saio cedo, chego tarde? Ela tá com febre. Agora você tem muitos motivos pra pensar na minha proposta. Pelo bem da menina. Ela tá precisando. Ó, encaixa bem o quadril pra não forçar a coluna, tá? Postura. Ô, Lu, me cobra aqui um instante que eu tenho um assunto urgente pra você. Pra resolver. Fácil conseguir o que quer, não? Nem fantocha é mais fácil que manobrar que o tonto do professorzinho de judô. Bom dia pra você também e até logo. Eu que sou tão bobo, tu que é tão esperta. Vou considerar uma pergunta retórica. Me sinto um garotinho, só falta o pirulito. Aperto o botão, um dadinho dança. Eu sou um pastel. Pronto, satisfeita? Eu ainda não acabei. Não. Já me deixou comendo? Já me obrigou a correr atrás? Me fez mentir pro Orestes? Me fez até sentir culpado porque eu tava descantando. Goleirinho, ponta esquerda. Não cansa, não? Onde estão os táxis quando se precisa de um? Eu só vou te dar um aviso. Dá licença. Me deixe em paz, eu chuto o pau da barraca. Escancaram de uma vez pro Orestes. Que se dane que ele vai fechar a academia, que se dane que vai fechar o mundo. Tô devolvendo a roupa de palhaço, entendeu? Então a minha vida agora é em função de te ganhar? Inventei essa história de segurança só pra ter teu corpinho à mão, é isso? E não? Fá, Bárbara. Você tá pensando o quê? Então o sol agora só nasce pra mim através dos seus lindos olhos, meu amor? É isso, é? Então tá, é isso mesmo e pronto. Eu sou uma velha louca que perdeu a compostura por causa de um menino. E eu estou falando com você. Dado! Quer fazer o favor de olhar pra mim? Eu vou contar... Bruno! Bruno! Socorro! Me solta! Ai! Bora aí, meu! Bora!